Olá pessoal, aqui é o Renato do canal Química na Rosa e aqui ó, um dia depois da aplicação de inseticida a aplicação aqui do óleo de ninho do Lanate como terceira aplicação de inseticida aqui chuva, muita chuva o bom é que o Lanate em si é um inseticida de contato então pouco tempo depois, uma horinha depois já está matando toda a lava que tem então, normalmente está chovendo ainda, muito choveu a noite toda e hoje, início do dia, até agora chovendo bastante então esse será o vídeo de hoje que eu estarei mostrando para vocês desde já, se gostar do vídeo, curta, compartilhe se inscreva no canal, sua inscrição será fundamental para o crescimento do canal então não deixe de se inscrever, não deixe de curtir o vídeo para que o YouTube possa divulgar para mais pessoas que gostam de plantar, que gostam de agricultura e vamos ao vídeo aqui é a parte dos registros estão já cobertos aí pela água muita água aí na estrada mesmo é, é parecendo um mar aí de água aí nas estradas é o milho aqui, né, está com 31 dias bastante chuva aí está aquele cheiro forte, né, do óleo de ninho em si e do Lanate mas é claro, né, a noite e agora o início do dia aqui até meio dia aqui, chovendo bastante, é, então vai tirar um pouco aí, mas continua, né, com esse cheiro forte aí é, do óleo de ninho em si, então foi por isso que eu apliquei já, né, com óleo de ninho porque aí ele segura mais um pouquinho essa questão do produto, né, é, já que não se mistura com a água, né então, por exemplo aí, então, dessa forma aqui então, ó, a largatinha foi passada ontem a largatinha que tinha, olha só como elas estão, ó morta aqui é a mesma coisa, ó morta né morta também então, ó foi passada aí aqui é a mesma coisa olha só, né um inseto morto aqui também largatinha morta então, dessa forma aí então, o que teve de inseto aqui que estava comendo esse milho né todos eles aqui foram mortos aqui então são inseticídios muito bons, né né, pra essa questão né, resolve rápido aí é é claro que se pegasse um período maior de sol né, iria ficar como repelente por mais tempo, né iria estar afastando os insetos por um maior tempo né mas aqui no caso então, olha só depois daqui de quatro dias consecutivos de chuva muita chuva então, foi feita aqui a terceira aplicação é do inseticida mas olha só quantas lavas de largata tinha só nesse milho aqui, ó uma, duas três tudo morta, né é imagine só se essas lavas em si né conseguisse chegar a largatinha mesmo já maior né iriam fazer um estrago enorme consequentemente daqui sairia espalhando para outra planta, né porque aqui essa outra planta aqui, ó não tem nenhum requício a folha está limpa por exemplo, aí então a aplicação, né foi feita aqui né surtiu o efeito esperado nesse sentido o milho com 31 dias foi feito apenas uma adubação não foi feita adubação na fundação nenhum mas o milho ele já está mostrando, né que ele está precisando de mais nitrogênio né pela cor está um verde bacana mas ele pode ficar mais verde ainda então consequentemente ele já está mostrando que está precisando aí de nitrogênio então logo mais estarei fazendo aqui a segunda adubação desse milho né para que ele consiga aí alongar ainda mais se desenvolver ainda tranquilamente então está aí né todo o inseto que tinha foi morto é claro que por conta da chuva aqui período chuvoso ainda vou ter que aplicar mais uma vez aqui futuramente aí quando parar de chover quando esse milho também estiver um pouco maior agora já matou o inseto e a largada em si que já estava aqui então já surtiu o efeito esperado é claro que para o futuro estarei aplicando mais uma vez para que possa servir também como repelente então o milho com 31 dias está dessa forma e a sanidade da planta é bem bacana o mesmo padrão então está no mesmo padrão desenvolvendo aí bacana e continua chovendo aqui bastante chuva mas depois da primeira adubação aí o milho aí está bacana logo mais estarei fazendo a segunda adubação aí no milho para que ele consiga desenvolver aí ainda mais então o vídeo de hoje vai ser um vídeo rápido esse é um vídeo só mostrando aqui é depois da aplicação de inseticida é muita chuva mas já atingiu o propósito aí que foi matar a lava da largada em si e os insetos que estavam no momento na planta então o objetivo foi cumprido aí da terceira aplicação futuramente vou fazer uma nova aplicação porque aí para repelir os insetos que venham chegar também na plantação da lavoura em si então esse será o vídeo de hoje desde já se você gostar do vídeo curta compartilhe se inscreva no canal sua inscrição será fundamental para o crescimento do canal então não deixe de se inscrever não deixe de curtir os vídeos para que o youtube consiga divulgar para mais pessoas ative o sininho nas notificações para não perder nenhum vídeo vem muito conteúdo aí bacana tem muita coisa bacana aí da agricultura da química em si então não deixe de se inscrever não deixe de ajudar o canal a crescer e até o próximo vídeo abraço